Eu sou gravando ao vivo, Yuri, e o corrom é de sério, pra vocês. Ei, a sabonete, puxa fora, puxa fora! Não está, devo eu de ver você bater em minha porta. Não está, é sempre assim que rir, tudo rir melhor. Não está, na vida é isso, o mundo dá tantas voltas. Não está, talvez, em uma delas você vai me encontrar. Não está, em vez de ver você bater em minha porta. Não está, é sempre assim que rir, tudo rir melhor. Não está, na vida é isso, o mundo dá tantas voltas. Não está, talvez, em uma delas você vai me encontrar. Eu sonhei por você chorando, de saber o que fazer. Só por quem me viu passando, com alguém sem ser você. Não está, na vida é isso, o mundo dá tantas voltas. Talvez em uma delas você vai me encontrar Vem do social, só de velha e serra com o Yuri do Zé Cláudio Vamos lá Vem do social, só de velha e serra com o Yuri do Zé Cláudio Talvez em uma delas você vai me encontrar Eu sonhei com você chorando É saber o que você, só porque me viu passando Com alguém sem ser você, pra quem não tava ligando E reagiu sem perceber, tanto que eu já estou pensando E eu vou voltar pra você Vem estar, eu vou te ver você bater na minha porta Vem estar, é sempre assim que recorre o melhor Vem estar, a vida é isso, o mundo dá tantas contas Talvez em uma delas você vai me encontrar Vem estar, é sempre assim que recorre o melhor Vem estar, é sempre assim que recorre o melhor Vem estar, é sempre assim que recorre o melhor Música Vai lá me torna, escusa o meu melhor, mas sim Todo tempo como um bebezinho, dança com um bebezinho, dança na tiripou Mas todo tempo como um bebezinho, dança com um bebezinho, dança na tiripou Fico triste quando o dia amanhece, é meu Deus que eu pudesse acabar a separação Amar viver balada, sangue, dança no pele, machuca do que esse que te dão Edaposiniuri dos Cerclavos, fazendo o melhor do Pé do Cervo e aí pra você Vamos lá, vem! Só do Pé do Cervo e aí Só do Pé do Cervo e aí Tirei a grandeira de canta, tirei com dor E, Valde, eu sinto de um bem E, Valde, eu sinto de um bem E, Valde, me faz um só dó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, tão só Eu só quero um, um amor E acabe o meu, sofrer Um só dó pra mim Do meu jeito assim Ele é leve o meu viver A sanfonia Tirei a grandeira de canta, tirei com dor E, Valde, eu sinto de um bem E, Valde, eu sinto de um bem E, Valde, me faz um só dó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, tão só Eu só quero um, um amor E, guarda o meu, sofrer Um só dó pra mim Do meu jeito assim Faz-se alegre, o meu viver Música Você enloudeceu meu coração, me enloudeceu Agora o que é que eu faço é o teu amor, agora o que é que eu faço é o PC Você enloudeceu meu coração, me enloudeceu Agora o que é que eu faço é o teu amor, agora o que é que eu faço é o PC Tirei que você já tava te amando, meu corpo derretia de paixão Queria estar te contorizando, te abraçando, te beijando, te afogando de emoção Ligar na tua vida eu quero muito, não dá pra nunca mais não te perder Você é como o abate que é simbale, babuça, amorosa, todo mundo quer beber Você é como o abate que é simbale, babuça, amorosa, todo mundo quer beber Você enloudeceu meu coração, me enloudeceu Agora o que é que eu faço é o teu amor, agora o que é que eu faço é o PC Você enloudeceu meu coração, me enloudeceu Agora o que é que eu faço é o teu amor, agora o que é que eu faço é o PC Tirei que você já tava te amando, meu corpo derretia de paixão Queria estar te contorizando, te abraçando, te beijando, te afogando de emoção Ligar na tua vida eu quero muito, não dá pra nunca mais não te perder Você é como o abate que é simbale, babuça, amorosa, todo mundo quer beber Você é como o abate que é simbale, babuça, amorosa, todo mundo quer beber Eita, sacerdote, bom, suor do bem Música Toda a saudade bate o coração da gente Me pega bem, eu te corri o branco de amor Vou ter conversa em cachaça que beijei O amigo no peito me segura o jororô Toda a saudade bate o coração da gente Me pega bem, eu te corri o branco de amor Vou ter conversa em cachaça que beijei O amigo no peito me segura o jororô Me segura o jororô, vovô Me segura o jororô Laudade já tem nome de mulher Pra fazer o nome do quebegué Laudade já tem nome de mulher Pra fazer o nome do quebegué O cabra pobre se valente e chora, tem no mundo de dinheiros e chora Vota que nem sertanez e chora, toda lembrança é de um bim e chora Toda a saudade bate o coração da gente Me pega ver onde correr durante o amor Não tem conversa, nem que achasse aquele jeito O amigo no vento me segura o jorulô Toda a saudade bate o coração da gente Me pega ver onde correr durante o amor Não tem conversa, nem que achasse aquele jeito O amigo no vento me segura o jorulô E me segura o jorulô, vovô E me segura o jorulô, vovô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer de nome o que me quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer de um homem o que me quer O cabra pobre se valente e chora Tem no mundo de dinheiro e chora Ó que nem seta, nem de chora Tô na lembrança de beijo e chora O cabra pobre se valente e chora Tem no mundo de dinheiro e chora Ó que nem seta, nem de chora Tô na lembrança de um beijo e chora Essa foi roupa de sete e urna do chaclar O cabra pobre se valente e chora O cabra pobre se valente e chora E na lembrança de beijo e chora Tô na lembrança de beijo e chora E mesmo tendo taco, bala e penatura Toda só eu tô sem o seu motivo pra falar E desde o cara tô caindo fora Já no tempo já é hora de poder me desfrutar Semente negra e sorrax poderosa Voa às vezes prova da cacimba de velar Eu canto tem um sapo, sapo tem uma flor, tem um tem Tem umas malhas de um mestre no plantor Pra colegra e dentro assim que nem vem vem E sua como a pobre de sanfona Nem se exact nem passará no serém Namorar com as partidas dança-pumba Tum tum tum, faz, faz meu coração Foi de forró que nem um de passar de funda Tum tum tum, faz, faz meu coração Da lisa, a bomba, as bandeirais Tum tum tum, faz meu coração Dessa morena não me quer, não quero mais Que bem no peito tá notado e tem natura Toda só não tô sem seu motivo pra falar E desde o cara tô caindo fora Já no tempo já é hora de poder me desfrutar Semente negra e sorrasco poderosa Com as vésprosa da cacimba de velar Eu canto tem um sapo-sapo, tem um ator, tem um tempo Tem umas malha de mestre no plantor Pra colher de dançar, sei que nem vem, vem Sua como a corda de sanfona Nem cesar que nem passará no serém Vamos morar com as partidas, dançar pumba Tum, 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 bato, bato, meu coração Foi o forró que nem me passava em funda Tum, 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 bato, bato, meu coração Da lisa, buba, zá, panto integrais Tum, 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 bato, bato, meu coração Essa morena não me quer, não quero mais Música Música Yuri, que o forró pode ser pra você Não sou o próprio feminino profissionado Mas o cigarro desse mundo tá na cara O povo viajante tabuleando de cima Tomando o filho da tesoura e da navalha Levando a vida e tiro o verso da catola Doura a viola desse mundo sem amor Desigualdade, rima com hipocrisia Não tem verso nem poesia Não consta no cantador É a natureza O massa se mistura Morve a criatura e o planeta sente a dor O desespero de um olhar de uma criança A humanidade fez os olhos pra não ver Ele é visão e fantasia, violência Aumenta o crime, cresça a fome do poder Oi, você que bebe lama Barriga seca, não dá som Eu não sou dono do mundo Não tenho culpa porque sou filho do dom Mas foi você que bebe lama Barriga seca, não dá som Eu não sou dono do mundo Não tenho culpa porque sou filho do dom Ei, vamos dançar bem agarradinho aí Tô gostando Vamos lá Eu sou o próprio É muito profissional Mas o diário desse mundo tá na cara O povo viajante dava o levo de cima Tomando o filho da tesoura e da navalha Levando a vida, tiro o verso da catola Doura a viola desse mundo sem amor Desigualdade, rima com hipocrisia Não tem verso nem poesia Não consta no cantador É a natureza, o massa se mistura Morve a criatura e o planeta sente a dor O desespero de um olhar de uma criança A humanidade fez os olhos pra não ver Ele é visão e fantasia, violência Aumenta o crime, cresça, fome do poder Foi você que bebe lama Barriga seca, não dá som Eu não sou dono do mundo Não tenho culpa porque sou filho do dom Foi você que bebe lama Barriga seca, não dá som Eu não sou dono do mundo Não tenho culpa porque sou filho do dom Eu tô gravando ao vivo Pra vocês Vamos lá Barriga seca, não dá som Vi seca, não dá som Toda carupa no colorado a seca É o sinal que a chuva chega do sertão Toda menina que zoa da bunda É o sinal que o amor já secou do coração E a cumprida não quer mais safado fácil Ter sido visitado não quer visitar Ela só quer, só quer se namorar Ela só quer, só quer se namorar Mas ela só quer, só quer se namorar Ela só quer, só quer se namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de unava Liris logo em Chudina Mal é da idade, tanta menina Não tem o sorrimente, tudo a medicina Ela só quer, só quer se namorar Ela só quer, só quer se namorar Mas ela só quer, só quer se namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de um lado Livre o blog em surdina Que mal é da idade Tanta menina Não tem só remenda em toda medicina Ela só quer Só quer se namorar Ela só quer Só quer se namorar Mas ela só quer Só quer se namorar Ela só quer Só quer se namorar Toda carufa no colorado a seca É o sinal que a chuva chega do sertão Toda menina que zoa da boneca É o sinal que o amor já secou no coração E a comprida não quer mais Sabado o vaso Ter sido bem citado Não quer vencer se não Ela só quer Só quer se namorar Ela só quer Só quer se namorar Mas ela só quer Só quer se namorar Ela só quer Só quer se namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de um lado Livre o blog em surdina Que mal é da idade Tanta menina Não tem só remenda em toda medicina Ela só quer Só quer se namorar Ela só quer Só quer se namorar Mas ela só quer Só quer se namorar Ela só quer Só quer se namorar Mas o doutor Nem examina Chamando o pai de um lado Livre o blog em surdina Que o mal é da idade, tanta menina Não tem um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, essa menina, só pensa em namorar, viu? Ela só quer, só pensa em namorar É Yuri do Ciclado, de Forró, Pé de Serra pra vocês Ao vivo Do meu contato para o show é 9471-1013 8706-7415 084 É só ligar É o Forró, Pé de Serra e Único do Ciclado pra vocês E diz amor como é que vai ficar Meu coração Se tem um armoço de calor, se tem um carinho Da solidão E diz amor como é que vai ficar Meu coração Se tem um armoço, se tem um armoço, se tem um carinho Da solidão Dó de pensar me dá um arrepio Tudo é tão vazio, sem você amor Não imagina bem por um senhor E viver pelo mundo sem o teu carinho Não me vejo quando me levanto Procuro no canto e você não está Não faça isso nem de brincadeira Que essa barra é da sua ilha e vai matando de bancar E diz amor como é que vai ficar Meu coração Se tem um armoço de calor, se tem um carinho Da solidão E diz amor como é que vai ficar Meu coração Se tem um armoço de calor, se tem um carinho Da solidão E diz amor como é que vai ficar Meu coração Se tem um armoço de calor, se tem um carinho Na solidão E diz amor como é que vai ficar Meu coração Se tem um armoço de calor, se tem um carinho Da solidão Dó de pensar me dá um arrepio Tudo é tão vazio, sem você amor Não imagina bem por um segundo E viver pelo mundo sem o teu carinho Tô no nome dele, quando me levando Procuro no canto e você não está Não faça isso nem de brincadeira Que a saudade é da sua ilha e vai matando de bancar E diz amor como é que vai ficar Meu coração Se tem um armoço de calor, se tem um carinho Na solidão E diz amor como é que vai ficar Meu coração Se tem um armoço de calor, se tem um carinho Da solidão Ei, só se ar Então se vai dormir Oh, nina De onde é que tu tá? De onde é que tu tava? De onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Eu vejo desse teu amor me beija Mesmo que você Sape de amor Beijo seu beijo, beijo que venina Mas contém apenas ele é matador Eu quero ver os vidas Carugando Hoje eu sou barrigando Cabra fechado Procureira De onde é que tu? De onde é que tu tava? De onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Chegava a pena me dar um arroz Deu seu corpo e tanto doer Passei o corpo da minha fogueira E a noite inteira Só pode morrer Te procurando Te procurando Meu amor te dando Estou me negando Fazendo eu sofrer Te procurando Meu amor te dando Estou me negando Fazendo eu sofrer Com a renda De onde é que tu? De onde é que tu tava? De onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Lorena, diga onde é que tu? Dama onde é que tu dava? Onde é que tava tu? Você é a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Você é a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Eu vivo triste, meu amor me beijo Mesmo que não seja beijo de amor Esse teu beijo mesmo que venena Mas não tem a pena ser me matador Eu quero ver te dascar no campo Hoje eu sou baiano, cabra fechador Eu quero ver te dascar no campo Hoje eu sou baiano, cabra fechador Lorena, diga onde é que tu? Dama onde é que tu dava? Onde é que tava tu? Você é a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Chega pra frente, me dá um arroz Eu só tô morto, então tô roendo Acendo o fundo da minha fogueira E a noite inteira só posso ir morrer Te procurando, meu amor te dando Estou me negando, fazendo eu sofrer E tô me negando, fazendo eu sofrer Lorena, diga onde é que tu? Dama onde é que tu dava? Onde é que tava tu? Você é a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Você é a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Pusso fora o nosso, acordeão Eu sou de Pé-de-serra Tô com o senhor do Céclados Ao vivo Eu não preciso de você O mundo é grande de si Não me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu chinei pro meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar Revirei minha vida Vendo o abenço Juro por Deus Não encontrei você, bastão Gata na mesa Um jogador com medo Jogo pela regra Não sabe, não tirei Leite de pedra Sobra, te fez sorrir pra mim Não chorar Você foi longe E magoando Provocou a minha ira É que nasceu É que você é a nossa mancadira Quem é você pra derramar Me manguçar Eu me criei Ouvindo forte Do madeiro Do madeiro Do madeiro Ninguém melhor E me transformo na madeira Com sua arte Criou muito mais de vez Eu me criei Bota uma fome Do gareco Marilhola Fazendo o oeste Verginado Na viola Entre os meus pés Do meu peço Vá chorar Vamos lá Eu não preciso de você O mundo é grande de si Não me espera Ou é você que vai me dar Na primavera As flores lindas Que eu sonhei Com o meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo Pra mudar Eu revirei Já revirei Minha vida Eu venho a peço Juro por isso Eu me encontrei Você bastão Tanto dança Com jocador Com o beijo Jogo pela regra Não sabe, não tirei Leite de pedra Sobra, se fez Sorrir pra mim Não chorar Você pulou E magoando O povo Com a minha ira E acredito assim Entre o irmão Chamam a cambira E é você Pra derramar Mil mangosar Eu me criei Ouvido forte Do madeiro O magoeiro Ninguém melhor Pimentas Vago na madeira O suor Te criou Muito mais Eu me criei Toda uma fome Do gareco Marilhola Fazendo o oeste Dentinado Marilhola E do meu beijo Eu venço Vá chorar 1, 2, 1, 2, 3 Marilhola 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 Eu tenho o segredo Me deixou com o mundo Ninguém Dentro do meu praça Marilhola 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 Mas você não gosta mais de mim Vem dizer que não soube dar amor Achar que a vida é mesmo assim Cada um leva ao sofredor Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar E o de teclados fazendo o melhor do vento de serra pra vocês Você quer namorar comigo Te quero mais que uma amiga É grande a nossa amizade Eu te amo de verdade Quero namorar contigo Você quer namorar comigo Te quero mais que uma amiga É grande a nossa amizade Eu te amo de verdade Quero namorar contigo Você não sabe, mas agora eu vou dizer Olha, eu te amo, te adoro Gosto do mundo de você Fico tremendo Minha mão fica soando Coração acelerada Simplesmente não te ver Não tenho culpa de te querer tanto assim Desse amor dentro de mim Fica mais forte que eu Já descobri Meu amor será só teu Espere que o teu amor também seja só meu Lembre de mim Lembre de mim Lembre de mim Lembre de mim Lembre de você Espere por mim Espere por você Bat, batapãue, batapãue Tudo em volta é só beleza, só de abril e amado em flor Mas a som preto segue do sonho, não vendo a luz, ai, canta de dor Mas a som preto segue do sonho, não vendo a luz, ai, canta de dor Talvez por ignorância, ou matar-te das piores Curar os olhos do aço preto, valeirazinha, canta melhor Curar os olhos do aço preto, valeirazinha, canta melhor Curar os olhos do aço preto, vivo e sorto Mas tu pode arrumar Mil vezes assina de uma gaiola Desde que o céu vai puder se olhar Mil vezes assina de uma gaiola Desde que o céu vai puder se olhar Aço preto o meu cantar É tão triste como o teu Também roubaram o meu amor E era a luz, ai, dos olhos meus Também roubaram o meu amor E era a luz, ai, dos olhos meus Música 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 Nossa, admire-se um dia Um beijo da flor me partir Na porta da sua casa me der um beijo e partir Fui eu que mandei uma vez Que é pra maldar meu desejo Faz tempo que eu não me vejo Já que saudável de você Se um dia você se lembrar Escreva a carta pra mim Volte logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não me vejo Quero matar meu desejo E mando um monte de beijo Já que saudável sem vir E se quiser recordar Aquele nosso amor Quando eu ia viajar você Caia no choro Eu chorando pelas travas Que eu posso fazer Trabalhar ele assim, né? Eu gosto mesmo a de você A saponeia A saponeia Nossa, admire-se um dia Um beijo da flor me partir Na porta da tua casa me der um beijo e partir Foi eu que mandei um beijo Com frases dizendo assim Quando eu ia viajar Quando eu ia viajar você caia no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalha em minha sina Eu gosto mesmo a de vocês Eu gosto mesmo a de você Eu gosto mesmo a de você Eu gosto mesmo a de você A gente lembra só por lembrar De o amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom O cabra se convencer E é feliz sem saber Pois não sofrer Porém da gente A gente vive a sonha De alguém que se deseja rever Saudade até que assim é ruim Eu tiro isso por mim Tivo doido a sofrer Mas quem me dera a botar Nos braços do meu só dó Saudade até que assim vai roer E a margarida e se glória Mas ninguém pode dizer Ele me triste a chorar Saudade do meu remédio é cantar Saudade do meu remédio é cantar A gente lembra só por lembrar De o amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom O cabra se convencer E é feliz sem saber Pois não sofrer Porém da gente vive a sonha De alguém que se deseja rever Saudade tão sozinha é ruim Eu tiro isso por mim Tivo doido a sofrer Mas quem me dera a botar Nos braços do meu só dó Saudade até que assim vai roer E a margarida e se glória Mas ninguém pode dizer Ele me triste a chorar Saudade do meu remédio é cantar Saudade do meu remédio é cantar Saudade do meu remédio é cantar Legenda Adriana Zanotto